Duelo de Titãs, é o mata-mata da Copa do Mundo FIFA com dois candidatos ao título. Jajá ao vivo no Lusail Stadium. A balada está na tela da EA Sports. Futebol ao vivo no Lusail Stadium aqui no Catar. Vamos para o jogo. Eu sou Gustavo Villani e estou acompanhado por Caio Ribeiro nos comentários. Quero ver quem avança aqui, oitava de final da Copa do Mundo FIFA. Europa, França contra a Polônia. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Villani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho e a vaga para as quartas de final está a 90 minutos de distância dessas duas equipes. A escalação da França. Lohri no gol. Farane vai jogar com o Umpamecano lá atrás na zaga. Tio Ameni aparece com Rabiot no meio campo. E ainda tem Giroud comandando o ataque. Caio, um fato que chamou a atenção na seleção francesa que venceu a Copa do Mundo de 2018 foi a quantidade de jogadores imigrantes e descendentes de imigrantes, principalmente africanos. E essa conquista trouxe uma mensagem super importante, Villani. De combate ao racismo dentro da França e pelo mundo todo. A Polônia está escalada assim, ó. A equipe vem armada num 4-5-1, Caio. Foco total na marcação do meio campo? Total. Para garantir o controle do meio de campo e com a posse, construir as jogadas de ataque. Os meias têm que encostar no homem de frente quando o time tiver a bola. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa a partir de agora. Bora, Villani! Cristiano Viac. Roubada limpa para ficar com ela, sem falta. Corredor livre para a França. A França perde a posse da bola. Vai descendo para o ataque. Parou, parou. Falta para a França. Que ficou só no papo. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Val? O Bial. Tentou direto, passa perto do gol, veio de longe, Caio. A falta foi bem batida, Vilani, mesmo sendo de longe, levou perigo. Leita a vantagem aplicada, Rabio, falta e o jogo está só começando. Chegou, chegando. Amarelo, mas não deu nem para sujar o uniforme, Caio. É, a arbitragem está mostrando que não vai tolerar esse tipo de falta. Não vai economizar cartão para manter o controle do jogo. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral, pode sair o contra-ataque, eu quero ver. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Mas o narrador dobrou a língua. Eles perderam a posse da bola. Mbappé já bateu a marcação. Acaba com o perigo. Griezmann com ela. Griezmann com ela. Para fazer Griezmann. Olha só a defesa dele. Bateu por cima na área. Para fora. Sem ângulo. Estava em busca de um milagre, Caioba. Finalização precipitada, Vilani. Você já falou do ângulo. A chance dessa bola entrar era muito pequena. Zelinski. Bom desarme na defesa. Sem falta. Mbappé. Perdeu, perdeu, perdeu a posse. Krishoviak. Consegue interceptar o pass. Que enfiada para o Griezmann. Limpo o lance. Só na bola. Precisão cirúrgica. Só fazer. Para passar a frente. Joamimi. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Gol! Que isso! Que voleio que ele acertou! Que lance, Vilani. E o replay mostra bem como ele pega de voleio. Ninguém esperava que ele fosse mandar para o gol lá do meio da rua. Que golaço! 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Usman Dembele! Krishoviak. Lewandowski. Avança bem. Ganha campo. Desarme na moral. Sem cometer o pênalti. Que maravilha! bola para fora. Bola para fora. É arreveço. Mbappé. Tenta proteger. Usa o corpo. Olha o gol do Dembele! Passa direto para fora. O goleiro ficou pregado só torcendo, Caio. O famoso golpe de vista. Mas ele deu sorte, Vilani. A bola passou muito perto. Crishoviak. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Pode partir. Tem espaço. Pegou! Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Tira a bola. E sem falta. Giroud. A França fica sem ela. A Polônia vai para cima. Tô de olho. Bateu baixo. Tá na área. Defendeu. Tem sobra. Não deu em nada a jogada. Bola enfiada. Para correr. Dá até para arriscar. A galera pede. Mal, Dembele. Perdeu a bola. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Lewandowski. Lewandowski. Chega bem. Acaba com o ataque. A pita. Encerra a primeira etapa. Intervalo de jogo no Luzaiu Stadium. E comece o jogo. O segundo tempo vai dando França por um gol de vantagem. A marcação forte funciona. A defesa arrepia. Se livra da bola. SESB. Bola tranquila. França no ataque. Trabalhando a jogada. Quero ver. Guilherme Mbappé. Não entra. Boa defesa. Lewandowski. Divide. Tira a bola. Robert Lewandowski. Erra a França. Perde a bola. Erra o passe. Enfiou. Bola rápida. Antoine Griezmann. Gol. Da França. Dos campeões do mundo. Que vão abrindo dois gols de vantagem no placar. E, Montier, é da França. Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E aí ele não se intimidou com a marcação, não. Finalizou e mandou para o gol. 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 Três alterações simultâneas na França. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. 2 a 0 no placar. Vem a Polônia. Descendo para o ataque. Zelinski. Defesa congestionada. O remédio é tocar a bola de pé em pé. Kanzen, o dampened. Tain, o reino. Krischow probably. Boa presença no campo de defesa. Engatilhou para fazer. Gol. Conta comigo. bira. Um, dois, três. Está virando freguês. São três de vantagem. Às vezes a trádea ajuda o goleiro, outras vezes não A finalização veio com o endereço certo E a batida no poste não impediu que ela entrasse em seguida Jogo de um time só, a vantagem só aumenta 26, Marques Dora Krishoviak Lewandowski Tira a bola, desarma Livre, livre, quero ver Retomam a posse Glick Passe interceptado, a França perde a posse da bola Saiu, bandeirinha sinaliza, arremesso Se enrolou, entrega a bola de graça Churran com ela Defendeu, estava esperto Griezmann, escanteio cobrado Recuou, defesa tranquila na cara do gol, Caio, que isso É bem ruim quando você perde um gol desses de tão perto assim, Vilani Mas acontece Defendeu impedindo o gol Atenção, cobrou, joga na área Salta o goleiro pra fazer a defesa A bola sai, vem outro escanteio Bateu no meio da área Afasta mal o cruzamento, segue o perigo Boa defesa do goleiro, teve que saltar De novo Toma escanteio Placa levantada O técnico decide mudar a equipe Bateu Griezmann, tá na área Chicotada na cara dela, passa perto pra fora do gol Pegou muito bem de voleio Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio Pagar o ingresso e voltar de novo Chega bem pra roubar Mbappé já bateu a marcação Pra arriscar, pra fazer Soltou a bomba Direto pra fora, é tiro de meta, Caio Sobrou vontade, faltou precisão Acabou mandando muito longe do gol Tic-tac, tic-tac O relógio passa rapidinho São 40 minutos da segunda etapa Zelinski Zelinski Carrinho limpo, na moral Lewandowski Foi bem, bloqueou o cruzamento Parou, parou Falta pra França Movimentação, movimentação na beira do campo Substituição, quem entra, quem sai Sobe a placa do acréscimo Mais 3 minutos Passa pro Coman Vai pra cima Deixa a marcação falando sozinha Faz a defesa Tem sobra Griezmann Salva a Céssia O goleiro pega desta vez e não larga Depois de um mal Fim de jogo Acabou A França consegue vaga A próxima fase Foi uma vitória folgada, Vilani Acho que ninguém esperava tanta diferença no placar Esse grupo vai embalado Pra encarar o próximo jogo do mata-mata Gostei do que ele fez hoje, Caio E você? Foi um bom desempenho no geral, Vilani Pelo gol e pela vitória do time Mas não dá pra não comentar as chances que ele perdeu também Podia ter sido uma atuação ainda melhor Tchau, tchau